Olá, amigos, tudo bem? Muitas pessoas me perguntam qual dos dois relógios é o melhor. O Amazfit da Xiaomi ou o Apple Watch. Qual é o melhor? Qual comprar? Eu aqui não vou fazer um review, eu aqui não vou falar de partes técnicas, nem nada disso. Eu só vou dizer o seguinte, eu tenho os dois, eu uso os dois. Eu vou dizer pra você o seguinte, esse é muito mais caro do que esse. Com esse aqui, você compra três desse aqui. Só que com esse aqui, com esse aqui, com esse relógio, você faz tudo o que você faz no Apple Watch e até mais. Você tem aqui a liberdade de trocar as skins, de trocar aqui o papel de parede. Você pode personalizar ele da sua maneira, do seu jeito, você deixa ele do teu jeito, da tua maneira, com a tua cara. Ele sincroniza bem, Tony? Sim, sincroniza. E qual é a vantagem desse aqui? Além dele ser mais em conta, eu paguei na Gearbest R$303. Eu tenho até aqui, pra mostrar pra vocês, onde eu comprei. O chato é aquele negócio, né? Demora pra caramba pra chegar. Mas tá aqui, ó. Vamos lá? Ó, o relógio. Tem ali um 5T que ainda não chegou. Por favor, Correios. Tá aqui, ó. 303,18 que eu paguei nele, que chegou, tem duas semanas. E assim, em duas semanas, eu me apaixonei por ele. Porque ele faz tudo o que esse aqui faz. Tudo. Esse aqui é mais discreto, é menor. Mas, tudo que esse aqui sincroniza com o iOS, esse aqui também sincroniza. Eu posso sincronizar com o iOS e Android. Tranquilamente. Então, aqui eu recebo WhatsApp, Telegram, Instagram. Recebo tudo, e-mail, tudo, tudo aqui. Respondo por aqui também. Eu posso passar as músicas aqui também. Aqui também. Esse aqui tá sincronizado com o meu iPhone. Esse aqui tá sincronizado com o meu iPhone. Tão perfeito quanto esse aqui. Então, você quer status? Quer tirar onda? Tem dinheiro? Quer gastar? Compre esse aqui. Agora, você quer custo e benefício? É esse aqui, cara. Você vai pagar aí. Eu paguei 300 e pouco. Porque peguei uma promoção e tinha também uns cupons. Um cupom. E aí ficou por 303. Você viu lá. Mas ele deve estar 400, 500 reais na Gearbest, na Banggood, no eBay. Procura lá. Se você quer comprar aqui no Brasil, você vai comprar no Mercado Livre. E no Mercado Livre você vai encontrar por 700, 600. Ou você pode ver no OLX, um usado. Depende como que a pessoa, o que a pessoa precisa. Você vai conseguir aí por 400 contos. Esse aqui é maravilhoso. Já pedi uma pulseira preta, porque essa aqui ninguém merece essa vermelha. Antes de você chegar, ela chega na sua frente. Mas, é um ótimo relógio. Qual a diferença, Antônio? De um pro outro. Fala aí. É que esse é quadrado, esse é redondo. Deve ser péssima piada. Mas, assim, os dois fazem a mesma coisa. Para que você quer? Você quer sincronizar as suas contas do iOS? Esse sincroniza. E esse sincroniza perfeitamente. Custo-benefício? Esse. Qual dos dois você ficaria? Esse. Venderia esse. Ganharia duas vezes. Mesmo usado. Conseguiria vender esse aqui por 700, 800 reais. Fácil. Fácil. Venderia esse aqui. Porque está zero. Ainda tem três por cê. Uma cinza, uma branca. E tem essa preta. Venderia aí mole, 800 reais. Compraria ainda dois desse daqui. Então, na boa. Você quer um conselho de quem tem os dois? Camazifit. Você sincroniza iOS e Android. Esse aqui. Você só sincroniza só iOS. Claro, com root você pode até conseguir, mas não é a mesma coisa. Você sabe disso. Tá bom? Espero que tenha ajudado quem está na dúvida, quem quer comprar, quem gosta disso, para colar na prova. Esse vai te ajudar. Esse aqui também vai. Os dois te ajudam. Tá bom? E eu posso dizer para você assim. Esse aqui é muito bom. Eu já tive aquele da Sony. Que me ajudou demais na faculdade. Eu vendi para um amigo. E o amigo está me devendo até hoje. Até hoje não pagou. Beleza, Piauí? De você que eu estou falando, amigo. E tive aquele Gear Fit 1, 2. Tive aquele outro, aquele Gear S grande. Vendi rapidinho, porque é imenso. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Esse. Esse. Ganho disparado. Em todos esses. Esse aqui. Esse aqui. É tão bom quanto esse. Tudo que esse faz, esse aqui também faz. E um pouquinho mais. Tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus.